oi galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de curto kart rangers eu vou correr aqui hoje eu vou ficar com modica sombras antes de curto eu vou ficar aqui, aliás isso ai vem na parte da corrida bom vamos te mostrar o que está aqui mesmo, o dia era desculpçado na festa eu vou gravar até quatro e seis da manhã, galera, que eu acordei de esquerda ready set go left one right Você está tomando a lei! Você está tomando a lei! Você está tomando a lei! Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá 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 30 segundos left 10 seconds left 30 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 seconds left Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí